totalmente desvalorizado em relação ao preço de hoje, mas isso não importa porque não são os números daqui que são importantes e sim a relação que a gente vai encontrar aqui embaixo. Então, multiplicando esses dois, você tem esse market cap aqui de 367 trilhões, que é o valor de mercado da rede. Agora, vamos assumir que a nossa hipótese é verdadeira e que lá no futuro o Ethereum se tornou tão barato quanto Solana e que está sendo cobrado uma taxa de transação mínima só para manter a estabilidade dos preços. E aí, vamos supor que essa taxa é realmente muito mínima, algo em torno de 0,01% ou 0,05%, ou seja, numa taxa dessa, basicamente, se você fizer uma transação de R$100, significa que você vai pagar somente R$0,01 por transação. E se a gente aplicar essa taxa sob o volume de transações que existe hoje, que é de 15 bilhões de dólares por dia, isso daria uma receita anual para a rede de 550 milhões de dólares. Aí, se a gente pegasse essa receita...